As regras diferenciadas de aposentadoria, se o ente ao qual estiver vinculado, criar o regime próprio de previdência social, o conhecido RPPS. Nesses casos, as regras costumam exigir pelo menos cinco anos no cargo em que ele vai se aposentar, ele ou ela vai se aposentar. Só que muitas carreiras têm cargos com nomenclaturas diferentes, então classes diferentes dentro da mesma carreira. Exemplo, um juiz que eventualmente se torne desembargador. Eles entram como juízes, mas são classes diferentes dentro daquela carreira. Os órgãos administrativos nem sempre consideram essa troca de classe para a contagem dos cinco anos, ou seja, exigem cinco anos na classe final. Isso é uma discussão que chegou até o Supremo Tribunal Federal no tema 1207, em que foi reafirmada a jurisprudência e firmada a tese de que deve ser contado incluindo todas as classes desde que isso tudo faça parte da mesma carreira. Então, é considerado para os cinco anos, inclusive períodos em que houve a alteração de classe. Mas lembre-se, nem sempre isso é aplicado na via administrativa, mesmo o Supremo já tendo julgado isso em 2022. Fique atento para ver se, no caso do seu cliente, essa regra está sendo respeitada.